A fera tá de volta porra, 2018 nós tá aí Peita, peita ou respeita mano Tô agoniado, tô bolado, boladão Dentro da cadeia era a maior oprimição Mas com fé em Deus tenho certeza vou sair Dá um beijo na minha mãe, vê minha família sorrir Saí daqui eu volto pra comunidade Pego os meus filhos e vou dar um rolê no parque Vou dar de volta no meu Rio de Janeiro Chama o Marcelo, o que toma uma no pesqueiro Vou dar meus shows e vou zoar a pampa Bebendo black, leibo, gold, leibo, ovo, canas Pegar patroa e fazer ela feliz Levar pra viajar, fora do país Porque lá dentro o dinheiro não vale nada Bebemos coca quente, banho de água gelada Saiu da cela, o bagulho era demais Cabeça baixa, porra, e mão pra trás Dentro da cela, com a minha rapaziada Nos faxina cheia de bronca, achando que era guarda Mas isso tudo esquentava minha mente Eles tem que entender que era preso igual a gente Mas tinha alguns que tinham consideração Nos tratava como amigos, companheiros e irmão Saí daí, vamos brindar na zona sul Valeu mano, Luiz, o Lucas e o Paisão Aú Mas não esqueça de avisar os mano importantes Não me escreveu uma carta, o mundo é uma roda gigante E eu te falo, que aqui não tem caô E avisa nessa porra, que a fera já voltou Tamo de volta mané, mais forte do que nunca Pode avisar pra eles Aí liberdade pra todos os irmãos, valeu? E esse, sem maldade, pra quem não conhece É o Anderson Sábio, com bigode grosso Então pega a fita